A CIDADE NO BRASIL 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 O Ricardo Nika na minha dia de novo, para niseze azaza, tu rangu, sayabili, za tasim, e, shabaka kontratiziru wajina, za hawa, baka kontratiziru wajina, sosializaki, machul, siongeza wangwenji, wangwenji, kwa jashinda, wa huluria, heze, mashakilati, zaki binadamu, henge, hulihonde, do wakati, kau, mbohajuhu, likubalia na ukaya, badele, ukali, panyusu, kudzimalion, likubalia, na ukay, O que é o que é o que é o que é? Nós somos isegados para o servidor de todos os homens, porque nós somos cedidos por um bom mundo. Nós somos indignados de terreno, mas que nós somos mudando pelo inglês. Os homens são pagados em tempo. Nós somos iglesiados de Diastrita. Nós os hospedar como ungibus foram mudando com esse mundo. Nós somos ficronjeis. E aí, o que é o que é? Não, não. 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 Não, não, não. 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 O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?